Olá, Pais Bem, mais um vídeo do nosso canal, espero que todos estejam bem, que tudo esteja tranquilo, todos com muita saúde. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar esse projeto de formação, de informação e também de espiritualidade. Eu sou José Carlos Ferreira e esse é o canal Partilhe e Compartilhe. Bem, acabou o Natal. Muita gente acha que depois do dia 25 de dezembro se encerra o Natal, mas na verdade não. Para nós da Igreja Católica, nós celebramos, na verdade, o tempo de Natal, que vai desde o dia 25 até o Batismo do Senhor. Na verdade, são cinco festas muito importantes para a Igreja Católica que marcam esse tempo de Natal nas nossas vidas, no mistério da liturgia, no mistério do Natal. No dia 25, nós comemoramos, celebramos o nascimento de Jesus, o nascimento daquele enviado por Deus para resgatar a humanidade, para nos salvar. O Deus que se torna Emmanuel, Deus conosco, o Deus que vem trazer a salvação, que vem viver a experiência humana e que vem mudar a nossa história. Logo depois do dia 25, no primeiro domingo, entre o dia 25 e o dia 1º, celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Jesus se torna humano e nasce numa família humana, numa família previamente escolhida por Deus, uma família onde ele vai viver toda a experiência da vida humana, ao lado de uma mãe, ao lado de um pai. Então, a Igreja festeja nesse domingo, entre o dia 25 e o dia 1º, essa festa que, na verdade, além de honrar, de celebrar a família de Jesus, termina sendo uma festa de celebração de todas as famílias do mundo, mostrando o exemplo da Sagrada Família para que seja vivido, para que seja absorvido por todas as famílias humanas. Depois do dia 1º de janeiro, do ano seguinte, é celebrada uma grande festa mariana, a festa de Maria, Mãe de Deus. Desde os primórdios, a Igreja reconhece Maria como a Mãe de Deus. Inclusive, é um dos dogmas marianos da Igreja Católica, é esse, Maria, Mãe de Deus. Por que Maria, Mãe de Deus? Ora, porque com essa festa, a Igreja, na verdade, reconhece a divindade de Jesus. Jesus, Deus, que veio habitar no meio de nós e escolhe uma mulher para ser a sua mãe. Essa mulher é Maria. Então, daí, Maria, a Mãe de Deus, ou Maria, a Mãe do Filho de Deus, que é Deus também. Então, dia 1º, a Igreja celebra essa grande festa em homenagem a Maria, a Mãe de Deus. Logo depois, no intervalo entre o dia 6 de janeiro, é comemorada a Epifania do Senhor. A manifestação da salvação de Deus, a manifestação da salvação de Jesus a todos os povos, representados pelos três rei magos, Gaspar, Belchior e Baltasar, que diz a tradição, representam as raças humanas, né? O negro, o branco e o amarelo. Então, a festa da Epifania representa a manifestação da salvação de Jesus a todos os povos, né? Exatamente comemorado no dia 6, mas a igreja sempre traz para o domingo mais próximo. É quando os reis magos, seguindo a estrela de Belém, finalmente encontram o menino ao lado da sua mãe e de seu pai, e lá oferecem os presentes que nós já conhecemos. Ouro, incenso e mirra. E esses presentes têm um grande simbolismo. O ouro representando a realeza de Jesus, o Filho de Deus, rei do mundo. O incenso representando a sua divindade. E a mirra representando a sua natureza humana. E depois da festa da Epifania, temos então a quinta festa que encerra esse maravilhoso tempo de Natal, que é o batismo de Jesus. O momento que as margens do Rio Jordão, João Batista batiza o Salvador, e Deus o apresenta a toda a humanidade, dizendo, Este é o meu Filho muito amado, em quem muito me compraso. Então, todas essas cinco festas compõem o tempo de Natal na nossa Igreja Católica. E é um tempo maravilhoso de reflexão, um tempo maravilhoso de conversão, um tempo maravilhoso de reconhecer a divindade de Jesus, reconhecer Maria como a Mãe de Deus, reconhecer a manifestação de Jesus a todos os povos do mundo inteiro, e finalmente, a reconhecer quando Deus apresenta o seu Filho, Jesus como sendo o seu Filho muito amado, em quem muito compraso. Então, que todos nós saibamos viver com muita fé, com muita esperança, com muita devoção, essas cinco festas que compõem o tempo de Natal da nossa Igreja. E que, encerrado essas festas, a gente comece, na verdade, um novo tempo. Comece um novo ano. Comece um tempo de mais amor, de mais solidariedade, de mais perdão, de mais vida cristã. Que Deus nos abençoe a todos e que saibamos realmente viver com muita fé, muita esperança, essas cinco festas que formam o tempo de Natal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se, não se esqueça, e nos ajude a manter o nosso canal. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí Obrigado.